Mais um ano, mais alguns livros do Stephen King que eu vou querer ler. E para 2020 eu tive a bela ideia, não sei se é bela ou não, mas estou a apelidá-la de bela, de ler de fio a pavio a série The Dark Tower, A Torre Negra, do Stephen King. Os livros existem publicados em português, todos, agora estava a pensar se havia um deles, o último, se estava publicado ou não, mas está. Portanto, se quiserem juntar a esta leitura, ela vai decorrer sensivelmente um livro por mês, ou seja, o primeiro livro, o The Gunslinger, que se chama em português O Pistoleiro. O meu cérebro está a funcionar. Começa agora já em Fevereiro e depois, portanto, todos os outros meses vai ser cada um dos livros. Eu irei, entretanto, todos os meses fazer um vídeo a recordar-vos qual será o próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo livro e a falar sobre o livro do mês. Esta série do Stephen King, A Torre Negra, é uma série um pouco diferente da maioria dos seus livros. Acaba por misturar muitos géneros literários, obviamente que tem lives de horror, ou não foi o Stephen King, não é? Lives de fantasia, ficção científica, western, principalmente este o primeiro. O Pistoleiro é... parece que estão exportados para um western e começo já a ouvir a música do Bom, Mau e o Vilão, até porque é um filme que o meu pai gosta bastante e que volta e meia está a ouvir, a banda sonora. Que é uma boa banda sonora. Ou não fosse também o toque do telemóvel dele. Portanto, estou sempre a ouvir essa música. Ah, não vou falar muito sobre o livro, lá está, porque no próximo mês irei falar então sobre ele. Há quem não vá a ler o primeiro livro e que vai apenas juntar-se a esta leitura no segundo. Também há muita gente que não gosta do primeiro livro e que desiste da leitura desta série logo após o primeiro livro. O primeiro livro deixa-nos com mais perguntas do que respostas. Portanto, também, se não quiserem ler este livro logo de início, eu percebo. Eu já o li. Vou reler. A personagem, a nossa personagem principal, o Pistoleiro, que eu... Me ajudava a saber o nome do senhor, mas eu não me lembro. É o Pistoleiro. É uma personagem sub-géneres e eu li o primeiro e segundo livro e depois decidi que se calhar fazia sentido fazer uma leitura mais em série. Para não perder pitada. E também porque eu tive à espera de um livro que eu devia ter trazido para aqui. Que é um companion a esta série. Ou seja, que nos vai... De certa maneira, poderá ajudar a perceber algumas ligações ou se tivermos dúvida em relação a algum sítio ou a alguma personagem. Normalmente, esse tipo de livro ajuda. Também, normalmente, tem um livro onde a pessoa encontra muitos spoilers. Portanto, tem um livro para navegar com algum cuidado. Mas que, pronto, eu neste momento estou muito curiosa com esta série. Vou querer ler. E por isso mesmo não é que estou a fazer isto. Podem-se juntar quem quiser. Portanto, a ideia, como eu estava a dizer, é ler um livro por mês. A começar em Fevereiro com o primeiro livro. Tenho o mês todo para ler. E depois a discussão do livro poderá ser feita no vídeo de opinião que vou fazer sobre este livro. E se tiverem um canal, também podem dar a vossa opinião no vosso canal. Se tiverem um bookstagram, podem dar a opinião lá. Se tiverem Goodreads e gostarem de escrever a review no Goodreads, também pode ser por lá. Digam-me depois nos comentários para eu ir ver. Vou gostar de saber a vossa opinião. Quem já tiver lido e que queira partilhar a opinião sobre os livros, eu também convido-vos a fazerem. Podem-me fazer exatamente no vídeo que eu irei fazer depois da opinião sobre este livro. E convidar-vos a ler o próximo. Portanto, vai sim decorrer de uma maneira muito simples. Não quis complicar estas leituras. O nosso tempo já é limitado. E estar a criar... Neste momento, para mim, não fazia sentido estar a criar um grupo no Facebook. Ou um grupo no Goodreads. De qualquer maneira, eu já tinha criado. Mas não funcionou muito bem. Também por minha culpa. Portanto, acho que faz mais sentido falarmos por aqui. E é isso. Digam-me nos comentários se vão juntar-se a esta leitura conjunta. Se já leram algum dos livros da Torre Negra, se está em curiosidade. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.